Você sabia que o uso de biquíni já foi proibido no Brasil, tanto em concursos de beleza quanto na praia? Se você quiser saber mais dessa história, fique ligado no Momento do Conceito de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito, o nosso assunto será o biquíni de Jânio Quadros. E pra entender melhor essa história, vamos relembrar que o governo de Jânio Quadros foi muito curto, de janeiro até setembro de 1961. Mas aquele período era o auge da Guerra Fria, então era muito evidente a divisão do mundo entre aqueles que apoiavam os Estados Unidos e o capitalismo e aqueles que eram favoráveis à União Soviética e ao socialismo. Jânio Quadros era um político excêntrico, campograndense de nascimento, ele foi eleito para a presidência da República pelo PTN, um partido muito pequeno, mas que contou com uma votação maciça, com mais de 48% dos votos, o que correspondia a mais ou menos 5,6 milhões de votantes. O curto período de governo de Jânio Quadros na presidência do Brasil ficou marcado pelo não alinhamento com os Estados Unidos, mas também pelo restabelecimento de relações diplomáticas, tanto com a União Soviética, que haviam sido rompidas lá no governo do general Dutra, mas também com a China comunista. Além disso, Jânio Quadros ainda se posicionou contra a invasão da Baía dos Porcos pelos Estados Unidos, uma medida que visava restabelecer o poderio americano justamente porque se tratava de Cuba, uma ilha muito próxima dos Estados Unidos e que naquela época seria governada por um grupo político que tinha o apoio da União Soviética. Além de tudo isso, Jânio Quadros ainda havia condecorado o cosmonauta russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir para o espaço, e também havia condecorado o líder revolucionário Che Guevara, que fazia parte do governo revolucionário de Cuba e que era claramente contra a política americana. No caso de Che Guevara, ele ainda foi homenageado com a maior comenda do Brasil, que é a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, uma clara afronta a todos os setores conservadores do Brasil, incluindo os investidores americanos, que imediatamente se viraram contra o governo de Jânio Quadros e que ficou sem o devido apoio conquistado nas urnas, especialmente quando a ODN, um partido extremamente conservador, retirou o seu apoio do governo de Jânio Quadros. Vejam bem, ele veio de um partido pequeno e contava, de certa forma, com o apoio da ODN para ter a chamada governabilidade. Nesse momento em que Jânio Quadros não contava mais com o apoio da ODN e dos setores conservadores, a economia do Brasil também não ia muito bem. Isso porque o governo anterior de Juscelino Kubitschek deixou um legado, uma herança gigantesca de dívidas e de recessão econômica, já que o processo de industrialização do Brasil e também a própria construção de Brasília foram todos articulados para serem pagos a partir de 1961, justamente o primeiro ano de governo de Jânio Quadros. Então, nesse cenário instável economicamente, Jânio Quadros optou por tomar medidas que tornaram seu governo um tanto quanto impopular, já que ele visava combater a inflação, retomar o crescimento econômico e, para isso, deveria cortar gastos e desvalorizar a moeda nacional, fatores que tornaram o seu início de governo bastante impopular, pois essas medidas atingiam diretamente todos os setores da sociedade brasileira. Porém, Jânio Quadros se enquadrava no perfil chamado de políticos populistas, que eram aqueles que contavam com diversas estratégias para sempre se manterem em evidência e muito próximos do povo. Nesse momento, Jânio Quadros, que já contava com uma alcunha de ser delegado de costumes, passou a adotar medidas que muitas vezes eram muito ruins, muito impopulares, mas que mantinham a sua figura sempre em evidência. Então, ele buscou, por exemplo, proibir as corridas de cavalo durante a semana, a proibição de menores de 21 nessas corridas de cavalo, a proibição de rinhas de galo, briga de galo, que era muito comum no Brasil na época e gerou até uma oposição entre Jânio Quadros e o governador da Guanabara, e outras medidas, como, por exemplo, a proibição do uso de lança-perfume em festas como o carnaval, e também o funcionamento das repartições públicas em dois períodos. Além disso, Jânio propôs a utilização de um uniforme padronizado para todos os funcionários públicos, que era um modelo de jaqueta e de algodão que era muito mais apropriado, segundo Jânio Quadros, para ser utilizado no Brasil, já que ele não esquentava tanto como o paletó. E, finalmente, Jânio Quadros proibiu a utilização do biquíni, tanto em ambientes públicos, como praias e piscinas, como também em concursos de beleza. Entre todas as medidas moralizadoras e conservadoras adotadas por Jânio Quadros, nesse momento de instabilidade política, talvez a mais diferente tenha sido justamente o uso do biquíni. Lembrando que o biquíni era uma peça do vestuário feminino relativamente nova. Havia sido inventada em 1946 e utilizada no Brasil pela primeira vez em 1948. Então, nesse contexto todo, é evidente que ele buscava estar sempre em evidência, sempre nos noticiários, e acabou adotando essa prática para manter-se sempre ao alcance da visão e, quem sabe, reconquistar esse apoio popular através de um perfil moralizador e também buscar sempre uma alternativa para reconquistar o apoio da ODN, que havia sido muito importante em sua eleição, mas que, a partir das excentricidades de Jânio Quadros, acabou se afastando. E isso era muito importante porque contar com um amplo apoio governista facilitava para aprovar leis, medidas e projetos que viabilizavam o seu governo. A proibição do uso do biquíni aconteceu no dia 11 de agosto de 1961, através do decreto 51.182, porém, não durou muito, já que logo Jânio Quadros deixou a presidência do Brasil. O mais curioso é saber por que Jânio Quadros se preocupava tanto assim com o biquíni. Mas em uma esfera global, lembrando que a história sempre busca outras visões e outras compreensões, no mundo todo, nesse momento, o biquíni era uma peça de roupa contestada. Isso porque vários países criaram regras ou baniram essa peça de roupa do vestuário feminino e também os concursos de beleza. O mais famoso deles, o Miss Mundo, acabou banindo o uso do biquíni em 1951, dez anos antes de Jânio Quadros. Tanto é que até os dias de hoje são utilizados maiôs e não biquínis nesses concursos de beleza. Diante desse cenário, Jânio Quadros foi acusado pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, de tentar ou de planejar um novo golpe contra a República. Isso porque a falta de apoio político e as excentricidades de Jânio Quadros tornavam seu governo insustentável. Essa acusação de Carlos Lacerda foi feita no dia 24 de agosto de 1961, dia em que se lembrava dos sete anos de suicídio de Getúlio Vargas, uma data muito importante que sempre estaria associada aos golpes dados por Getúlio Vargas. Então uma associação, Jânio Getúlio, Getúlio Jânio, era muito importante para tornar Jânio Quadros uma pessoa que não teria condições de governar o Brasil, visto que um golpe seria possível a qualquer momento. No dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros envia um bilhete ao Congresso Nacional onde ele dizia que renunciava o cargo de presidente do Brasil. Uma manobra política muito clara, onde Jânio tentava recuperar o seu prestígio, recuperar a sua base para governar o Brasil, visto que o seu vice-presidente, João Goulart, o Jango, tinha um perfil associado às ideologias socialistas e comunistas e naquele momento estava em viagem à China. Essa manobra política de Jânio Quadros visava então criar uma indisposição, já que seu vice-presidente estava ligado e associado como um simpatizante dos governos soviéticos e chineses e, nesse momento, Jânio acreditava que ele deveria ser reconsiderado e voltaria à presidência com o apoio do Congresso, da ODM, dos setores conservadores, que não aceitariam um presidente associado a esse viés ideológico e voltaria com força total. O que não acontece e a renúncia de Jânio é aceita pelo Congresso e ele deixa a presidência do Brasil no dia 25 de agosto de 1961. Evidentemente, a saída de Jânio Quadros da presidência da República promove uma mudança, uma transformação em todos aqueles valores, em todas aquelas medidas moralizantes adotadas pelo presidente vão deixar de existir. Uma delas é o uso do biquíni, que vai ser revogado posteriormente e que volta a se tornar uma peça comum ao vestuário feminino com a renúncia do então presidente Jânio Quadros. Esse foi o vídeo de hoje do Momento do Conceito. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido os motivos para a renúncia de Jânio Quadros, fundamentado, evidentemente, por sua excentricidade e pelo seu desligamento das forças capitalistas e o seu perfil contestador, que, de certa forma, regulava todas as suas ações e que também interferia na sua forma de administrar o Brasil. Então é isso aí. Se você acha interessante, comenta o vídeo, compartilha com um amigo, compartilha com um colega, um professor, alguém que vai promover uma discussão interessante sobre esse assunto e nos vemos na próxima semana com um novo vídeo do Momento do Conceito. Beleza? Então valeu, boa semana a todos. Tchau, tchau!